O confronto da sexta rodada foi em Umarama, no reformulado Amário Vieira da Costa. Um jogo equilibrado no início. No final do primeiro tempo, Neguinho fez grande jogada pela esquerda, mas o passe virou contra-ataque. E Lucas serviu Batista para mandar forte. Umarama, 1x0. Resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pato empatou cedo. Jogada de mazeto e toque de categoria de João Lucas, encobrindo Ale Falcone, 1x1. Depois, Ale Falcone espalmou o chute de Johnny e novo contra-ataque. Lucas para o Chita fazer 2x1, Umarama. Na cobrança de lateral, o goleiro Ale Falcone se apresentou na jogada e lançou para o fundo da quadra. O que surpreendeu foi que o goleiro do Umarama continuou na jogada e parou dentro da área para receber de volta e fazer 3x1, Umarama. Mais um ataque do Pato pela esquerda. Ale Falcone defendeu e, de longe, Moura fez 4x1, Umarama. Agora o Pato atacando pela direita. Em nova defesa de Ale Falcone, o goleiro, de longe, fez o segundo dele no jogo. E o quinto do Umarama, 5x1. Ale Falcone, o craque do jogo. No segundo final de partida, Joãozinho chutou de longe. A bola adesionou na defesa e entrou. Gol de Joãozinho. Final, Umarama, 5x1. Pato Futsal, 2x1. Umarama chega aos 11 pontos na liderança. E o Pato permanece com 7x1. E o Pato permanece com 8x1. O que é isso?